não, não, que isso, sai daqui seu alossauro, sai daqui, nossa, nossa, um alimento bastante saboroso e nutritivo, vai ser esse alossauro, mas ele é muito grande, nossa, ah, não vou atacar, só debaixo dele, por baixo dele, com certeza eu vou conseguir vencer esse alossauro, esse alossauro está muito tenebroso, nossa, entrei no território dele, nossa, esse alossauro está muito forte, nossa, não vou deixar ele me abocanhar não, vou pegar ele por trás, ainda bem que eu sou pequeno, eu sou muito mais ágil do que ele, ah, alossauro, você vai se dar muito mal, hein, toma com o seu, ah, você quer lutar, toma aqui, eu vou te cegar agora, toma, ceguei um pouco, agora toma, aqui, nossa, vem cá, vem cá, vem cá, você vai ser, você vai virar o meu alimento agora, nossa, fui entrar no território desse alossauro agora, estou sendo caçado por ele, mas não tem nada não, eu vou conseguir vencer esse alossauro, nossa, sai daqui, vamos, nossa, e agora ele está, está me jogando lá para baixo, nossa, cega ele, vou cegar ele, tome aqui, tome, nossa, tome, cega ele, nossa, ele está me levando para lá para baixo, ah, não, alossauro, você não vai conseguir, não, você não vai conseguir o que é, você não vai conseguir o que é, nossa, eu tenho que fugir um pouco, nossa, esse alossauro está muito forte, calma, alossauro, calma, alossaurinho, calma, calma, alossaurinho, calma, calma, alossaurinho, calma, nossa, estou errando até um pouco o nome Do Alossauro Vamos ver o que, ó, tome Ah, seu Alossauro está ficando ferido Está ficando ferido, você vai ficar Muito mais ferido, eu vou usar Sua carcaça como meu Alimento, meu fonte de proteína Pois eu preciso de muita proteína Para poder sobreviver nesse mudão Eu tenho que manter as minhas forças, né Tenho que manter minha massa muscular Para poder ficar muito mais forte Que muitos animais por aqui, nossa Foi muito difícil derrotar esse Alossauro Mas não é que eu consegui Eu consegui Alossauro fraquinho Antes esse Alossauro não foi fraquinho Não, eu que fui muito ágil A eliminá-lo Nossa, eu tomei, né Com esse poder de cegueira minha Eu posso cegar qualquer dinossauro que vier Ao meu Que vier ao meu encontro Agora eu vou seguir meu caminho Para aquela direção, já me assassinei Minha fome, já agora Já caçei aquele Alossauro O Alossauro Eu entrei nesse território aqui Esse território é de Alossauro Esse Alossauro estava morando sozinho Com certeza Ele estava à procura de alguma fêmea Quando os Alossauro estão à procura de alguma fêmea Ele se sai do seu bando Pois os Alossauro gostam de andar em bandos Então por isso Ele estava sozinho Para poder atrair alguma fêmea Para poder ter alguns filhotes E eu também não posso ficar para trás Tenho que encontrar uma fêmea logo Para poder me tornar um pai É isso mesmo E você é um pai muito dedicado Nem você é um pai Como os meus pais não Os meus pais me abandonaram Desde pequeno Desde filhote Mas eu nunca farei isso Com os meus filhotes Nossa, e agora? Para me descer lá para baixo Nossa, agora ficou um picô Será que eu consigo descer por aqui? Eu acho Nossa, está muito difícil Não dá para descer por aqui não Eu vou ter que dar a meia volta É, consegui sair lá de cima Dei uma volta imensa Mas não tem nada não Tomara que eu não esteja entrando Em um território muito perigoso aqui hein Pois eu posso a qualquer momento Pode chegar algum predador Para querer me caçar Sair de trás dessas árvores Dessas moitas Eles podem estar escondidos por aqui Nossa, mais uma ladeira? Ah, mas eu vou descer por aqui E nada vai me impedir hein Eu vou descer por aqui ó Nossa, vem cá Não Ainda bem que a árvore me empatou De tomar essa queda Ainda bem Nossa, eu tomo uma queda Muito imensa hein Obrigado árvore Você me ajudou bastante hein Agora eu vou Caçar mais algum alimento Para mim Ainda preciso manter As minhas forças E eu tenho também que treinar né E vou sair por aí Para ver também se eu encontro Alguma dilofossauro Bem linda Para poder se casar comigo Eu tenho que ter alguns filhotes né Pois a vida já está me pedindo O meu destino Já está me pedindo O meu futuro Vai ser os meus filhotinhos E se eu não tenho os filhotes Eu posso morrer algum dia Sem deixar semente Alguma nesse mundo E esse mundo é muito bonito Para o nosso Para o meu sangue Não está sobrevivendo Por aí por muitos anos E se eu ter muitos filhotes Com certeza meu sangue Vai passar de geração em geração A minha genea Ora ora Vejamos o que temos aqui Um dilofossauro comum No meu território O que você está fazendo aqui Seu dilofossauro Você é um mero dilofossauro Você é um inseto Você está Entrou em um território Muito perigoso Agora você vai se dar muito mal E agora você Vai se dar muito mal Eu vou te eliminar Aqui e agora Pois vocês não passam de insetos Vocês são apenas Um dilofossauro fraquinhos Que perdem batalha Para qualquer um O oponente Vocês são muito fracos Muito terríveis E olha que vocês Que não gostam da gente Mas A gente que somos Muito mais superiores Que vocês E olha que eu estou Muito faminto Sua carcaça Vai servir Mais que o bastante Para poder saciar Minha grande Minha imensa fome Agora Você se deu mal Dilofossauro Sua linha Seu trilho Acaba Aqui E agora Pois você não vai poder ir Para nenhum lugar mais Ha 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 Não fale comigo desse jeito Se eu verme verde Como é que é Você se julga superior A todos nós Ha 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 Não me faça rir Você Não é de nada Você Só porque você é um dilofossauro tóxico Não quer dizer que você é superior a nós Mas claro Você é muito mais forte que eu Mas Eu não vou Me entregar assim Tão facilmente Dilofossauro Pois eu Cresci sozinho nesse mundo Eu sei o que é abandono Eu sei O que é uma luta sanguinária E você Não vai me ter assim Tão facilmente Você vai ter que passar Por cima de mim primeiro Vai ter que me fazer Parar de respirar Nossa Vai ser um prazer Fazer você Parar de respirar Eu vou fazer você Parar de respirar Agora mesmo Seu Crioulo Dilofossauro Inseto Nossa Vejamos o que temos aqui Um dilofossauro Comum Sido Ameaçado Pelo dilofossauro tóxico Eu vou lá agora mesmo Ajudar aquele dilofossauro Gostei muito dele Quem sabe Possa Me casar E eu posso ter Muitos filhotes Eu vou lá agora mesmo Esse dilofossauro tóxico Não vai sobreviver Contra dois dilofossauros Ele não vai conseguir lutar Ele vai estar Oponente Ele vai ser Muito fraquinho Contra a gente Não Muito fraquinho Não Vou ter que ter Muito cuidado Pois esse dilofossauro tóxico Eu fiquei sabendo Que é muito perigoso E terrível Ele pode acabar Até com tirar Anossauro rex Se tirar Anossauro rex Ele for Muito besta Então Vou ter que ter Muito cuidado Agora Eu vou lá Se não vou Mais ficar Aqui Só Nesse mundo Ei Estou com você Não vou deixar Não vou permitir Que esse dilofossauro tóxico Essa aberração da natureza Acabe com você assim Tão facilmente Ele vai ter que passar Por nós dois Agora Estou aqui Para poder te ajudar Ah Quem é essa? É sua mulezinha? Olha pra isso Veio te ajudar Você precisa Da ajuda De uma dilofossauro? Que trágico Mas não tem nada Não Vamos ver Quem é que vai sair Vencedor Desta luta Não mexa Com a minha Bulma Ah Seu dilofossauro Toma com o seu Ah Toma cegueira Calma Calma Filha Calma Não vou deixar Não vou permitir Que ele te maltrate Que ele te machuque Você veio me ajudar Agora estou aqui Junto com você Eu vou permitir Que você lute sozinha Nossa Ele me cegou Ele conseguiu me cegar Toma o seu Tome Ah Conseguimos Conseguimos Nossa Ele me cegou bastante Nossa Você sabe mesmo Realmente como lutar Você eliminou O dilofossauro Assim Claro que eu ajudei Mas você deu Golpe final Nele No pescoço Boa Você deu A mordida Certeira Nele Aquele dilofossauro Agora voltou Para o jardim Da infância Vamos conversar Um pouco Nossa Não há de que É agora Que nós estamos aqui Sozinhos Solitários Nesse mundo Que tal nós Se casar Hein Você Nós Faremos Uma boa equipe Juntos Poderíamos ter Muitos filhotes Eu gostei de você E você Gostou de mim Mas se caso Você não quiser Se casar comigo Pode falar Nada Eu estou Sozinho Solitário Nesse mundão E nisso Eu quero sim Se casar com você Estou sozinho Nesse mundo Eu vou Sim Eu quero Eu aceito Eu não tenho Nada a perder Eu porém Eu gostei muito de você Ainda mais depois Que você me ajudou Além de linda Você é especial Você é minha salvadora Agora vamos sair daqui Vamos conversar Em um lugar Em outro lugar Pois por aqui Pode ter mais Dilofossauros tóxicos Vamos Que quem sabe A gente podemos Se acasalar Ainda hoje Para poder Adiantar Os nossos filhotes Vamos lá Vamos nessa Venha Isso Vamos sair daqui Pois esse lugar Pode ser muito perigoso Para a gente Então é isso meus celestiais Espero que tenham gostado Dessa gameplay Se gostou Vocês querem ver a continuação Querem ver o que vai acontecer No próximo capítulo Então até as próximas E fui Fui Tchau 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 Tchau